Oi, bem-vindo a mais uma aula de literatura brasileira e agora nós vamos falar sobre o parnasianismo. Eu sou a professora Noemi Cecília, formada em Letras, Português e Italiano, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sou professora de Português e Literatura Brasileira em cursos preparatórios para o Enem. Também tenho pós-graduação em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. Bem, gente, assim como nós tivemos, quem está acompanhando aí as aulas viu o realismo e o naturalismo, que ele foi influenciado pelas grandes mudanças que aconteceram, grandes mudanças socioeconômicas no mundo. Então, assim como a prosa foi influenciada por essa mudança, a poesia também. Então, é por isso que nós temos aí uma poesia parnasianista, que é uma poesia com características, assim, muito, muito ímpares. Vamos falar sobre elas. Então, primeiro, é uma poesia descritiva. Os poetas passam a construir imagens que apresentem de modo imparcial fenômenos naturais, fatos históricos. É uma poesia preocupada com a forma, preocupação com a técnica no momento de composição do poema. O metro, o ritmo, a rima, todos os elementos formais devem ser harmonizados na busca da perfeição. Outra característica, impassibilidade. Então, a tentativa de manter uma postura impassível diante do objeto do poema, para não ter excessos sentimentalistas, que era algo típico dos românticos, os parnasianos tentam se distanciar ao máximo da poesia romântica. Motivos clássicos, utilização de motivos clássicos, o que ainda contribui mais para acentuar essa postura antirromântica do movimento parnasianista. A arte pela arte, incorporação desse espírito de arte pela arte. A poesia deveria ser composta como um fim em si mesma. E preciosismo, busca da palavra exata que muitas vezes beirava o preciosismo. Vamos a alguns poetas desse período. Vamos falar primeiramente de Alberto de Angueveira. Então, Alberto de Angueveira pode ser considerado, entre os parnasianos, um mestre na arte de compor poeticamente retratos, quadros, cenas, em que predomina uma combinação entre o perfeccionismo formal e o descritivismo. Então, veja só como é que o Alberto de Angueveira, ele descreve um ninho, gente. Olha que coisa mais bonitinha. O musgo mais sedoso, a úsnia mais leve, trouxe de longe o alegre passarinho. E um dia inteiro, ao sol paciente, esteve com o destro bico arquitetar o ninho. Da paina aos vagos flocos cor de neve, colhe e por dentro o alfombra com carinho. E armado, pronto, enfim, suspensa em breve. Enro, balou-se à beira do caminho. E a ave, sobriém as asas multicores, estende e sonha. Sonha que o auro polem e o néctar suga as mais brilhantes flores. Sonha, porém de súbito a violento, a bala acorda. Em torno, as folhas bolem. É o vento e o ninho lhe arrebata o vento. Olha que descrição bonitinha de um ninho, né? E a gente vê aí a questão mesmo da descrição. É um poeta. Então, por mais que ele tente se afastar ao máximo da questão subjetiva, a gente consegue perceber a essência poética aí, né? Raimundo Correia. Raimundo Correia tem um estilo sóbrio, execução apurada, objetividade, preciosismo também. E a gente pode dizer que podemos encontrar dor e amargura na poesia de Raimundo Correia. Mas ele é um poeta muito preocupado com a pomposidade vocabular. Vamos lá. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais, mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se os pombais apenas, raia sanguínea e fresca à madrugada. Também dos corações, onde há botões e sonhos, um por um, cêneres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Então, ele faz aí uma analogia das pombas que saem dos pombais, mas elas voltam para eles. Agora, essa analogia aí tem a ver com os sonhos dos adolescentes, né? Que, depois que acaba a adolescência, os nossos sonhos não voltam mais, diferente das pombas. Tem uma certa dor e amargura nisso daí, né, gente, no que ele está falando. Agora, Olavo Bilac é o nosso principal poeta parnasiano. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1865. Tem muitas poesias famosas, muito conhecidas, como Via Láctea, Sarsas de Fogo, O Caçador de Esmeraldas. E eu escolhi aqui um excerto, né, uma parte aqui do Inânia Verba. Inânia Verba, no sentido de palavras ocas, palavras inúteis. Ah, quem há de exprimir a alma impotente e escrava? O que a boca não diz, o que a mão não escreve? Ardes, sangras, pregada a tua cruz e em breve, horas desfeito em lodo que te deslumbrava. O pensamento ferve e é um turbilhão de lava. A forma, fria e espessa, é um sepulcro de neve. E a palavra pesada abafa a ideia leve, que perfume e dano refugia e voava. Quem o molde achará para a expressão de tudo? Ai, quem há de dizer as ânsias infinitas do sonho e o céu que foge a mão que se levanta? E a ira muda? E o asco mudo? E o desespero mudo? E as palavras de fé que nunca foram ditas? E as confissões de amor que morrem na garganta? Olha o toaí, o morrem na garganta. Então, aí a gente vê que é um poema que trata de um tema que tem a ver com a dificuldade de expressão através das palavras. Não é o único poema do Olavo Belac que fala sobre isso, sobre a função de escrever, a dificuldade de escrever do poeta. ele faz aqui, ele faz uso de metáfora, uma figura de linguagem, que faz uma metáfora da forma, que é uma espécie de prisão do pensamento. Então, assim, ele é um poeta parnasiano e ele tem a preocupação da forma, porque a forma é muito importante para o poeta parnasiano, mas é interessante ver essa discussão dele da forma também ser uma prisão para o poeta. Mas ele não foge disso, ele não foge disso. Uma questão do Enem. Mal secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que o punde, tudo o que devora o coração, no rosto se estampasse. Se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo guarda um atroz recôndito inimigo, como visível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez, existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. É, dor e amargura também. Então, coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, O soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Então, na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Ou E. A transfiguração da angústia e alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Considero essa questão aí uma questão fácil, né? É a letra A, muito evidente. A reflexão proposta por Raimundo Correia traz à tona dissimulação presente na sociedade. Parece que ele escreveu isso ontem, né, gente? Não só da época, como ainda atual, que precisa existir devido às normas de convivência. Por isso, as pessoas vestem, como diz a poesia, a máscara da face e tornam invisíveis os sofrimentos permitindo transpassar apenas falsos sorrisos, falsas alegrias. Muito obrigada por ter assistido a essa aula. Espero nos encontrar nas próximas. Continue acompanhando esse canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Obrigada e até a próxima. E até a próxima. E aí